Lava essa tua boca suja, deixa a crítica e não me julga Todos os dias na batalha, mama me desce que a vida é uma luta Eu não sou filho da p***, eu não sou filho da p*** Eu não sou filho da p***, porque eu sou filho do my view 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 Lava essa tua boca suja, filho da luta Batalha deve ser monoma As lágrimas já não caem, mas a dor é que nunca se some E eu nem quis que a mama passasse nesse negro drama Roupa preta e flores na campa Por causa da morte do papa Eu acredito no pai de Jesus Só não sei se o papo é que acredita no filho da Ju Imperfeito e pecador que primeiro pensa na guita depois na cruz Credo, falo contigo mas com medo Eu só te sinto, eu não te vejo Só como teu nome porque eu tenho medo de inveja Eu só acordo todos os dias Eu nem sei como Mas porque que há dias que vem me tirar o sono Tipo que eu não sou teu filho Tipo quem me vê contigo Um dia vamos estar todos juntos Só que eu não sei ser no paraíso Que a morte é uma certeza mano Eu to bem certo disso Eu não sou sacrificado mas valorizo o sacrifício Mano eu valorizo o esforço Porque quando falta o pito eu nunca o bico Mama não vendeu o corpo Lava essa tua boca suja Deixa que tem caindo me julga Todos os dias na batalha mama me desce Que a vida é uma luta Eu não sou filho da Eu não sou filho da Filho da Eu não sou filho da Porque eu sou filho do my view 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 Hoje eu enterro rappers Esse mambo fica tipo que é vingança Toda raiva no mar que eu banho Sempre que eu lembro da minha infância Tô de preto pra dizer que eu sou da paz Faz falta aquilo que já não tem mais Lembrar se alimenta saudades pelas quais O homem vive pelos céus e viagens Demônios e anjos around A lutar comigo no underground Eu já tô no sky pelo papa Mas pela mama ainda tô aqui no chão Então não paro de lutar nem pra dialogar Atrapalho o treino e for pra ter minha casa Não pra ter uma casa dialogou Mas o meu destino dirá Quando é que eu vou terminar? E quando um gajo parar São mais de beijos que vão me encerrar Acredito a minha mama Daqui a bocado vamos sair da lama Deus atrasa a mãe não falha Então o gajo não tira pedaço de salda Lava essa tua boca suja Deixa a critica e não me julga Todos os dias na batalha Mama me descapou e toma luta Eu não sou filho da puta 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 Porque eu sou filho de uma piuva Eu não sou filho da puta Eu não sou filho da puta Eu não sou filho da puta Eu não sei se liga Eu não sei se liga Eu não sei se liga Eu não sei se liga